Você pode orar, loucores em toar, mas salvar-se jamais. Cuidado meu amigo, pra não se arrepender quando por tarde demais. Jesus Cristo chamou meu por teu pecado, e de graça Ele quer te perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nEle deve confiar. Quem salva é Jesus, é ninguém mais. Outro Salvador, podes procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus, é ninguém mais. Outro Salvador, podes procurar, mas não achará jamais. Outro Salvador, podes procurar, mas não achará jamais. Cuidado meu amigo, pra não se arrepender quando por tarde demais. Jesus Cristo chamou meu por teu pecado, e de graça Ele quer te perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nEle deve confiar. Quem salva é Jesus, é ninguém mais. Outro Salvador, podes procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus, é ninguém mais. Outro Salvador, podes procurar, mas não achará jamais. Amém! Salvego to antemora. E aí Segunda coisa! State, né? Estou! E aí Existem fases na vida Que a gente sofre assim Num dia canta ou chora Num outro dia sorri Estamos em uma jornada Seguindo o mesmo caminho Na vida existem flores Também existem espinhos Porém eu não confio Porque o mundo é assim Sofre alguém por ser bom É feliz outro por ser ruim Porém eu não compreendo Porque o mundo é assim Sofre alguém por ser bom É feliz outro por ser ruim Sofre alguém por ser bom É feliz outro por ser ruim Maravilha